Olá, o estudo que eu vou apresentar tem como título Os aspectos ergonômicos de uma obra de pequeno porte na perspectiva dos colaboradores. Um estudo de caso. Este estudo foi realizado pela aluna do curso de Engenharia de Segurança do Cagá, do Centro Universitário Araguaia, na cidade de Goiânia, Goiás, Talita Cassimiro de Souza. Eu, Isabelle Rocha Arão, fui sua orientadora e este estudo teve a contribuição de duas professoras co-orientadoras, Ellen Pereira dos Santos Soares e Carla Kellen de Lima. Nos últimos anos, a economia brasileira enfrentou uma série de desafios. Um período marcado por uma crise econômica que teve o início em 2014 e foi agravada pela pandemia da Covid-19 em 2020, trazendo ainda mais dificuldades... uma evolução promissora. Entretanto, alguns setores conseguiram se destacar no período, como, por exemplo, a construção civil, que registrou cinco trimestres consecutivos de crescimento do PIB acima da média nacional, isso de acordo com o SEBIC-2022. A construção civil, além de ser um setor com um grande potencial de desenvolvimento econômico, também desempenha um papel importante na redução da taxa de desemprego. A sua capacidade de absorver colaboradores com pouca qualificação tem sido fundamental em tempos de crise econômica. Por esse motivo, é essencial estudar com profundidade o comportamento deste setor. No entanto, é importante também ressaltar que o trabalho em si pode ser um grande fator gerador de comprometimentos à saúde, sendo necessário cuidados específicos aos colaboradores deste setor. Os riscos ergonômicos são destaques quando se estuda a relação do trabalho e do trabalho. O objetivo da presente pesquisa, então, foi analisar os aspectos ergonômicos de uma obra de pequeno porte situada na cidade de Itumbiara, Goiás, na perspectiva dos colaboradores. O município de Itumbiara, como você sabe, localizado ao sul do estado de Goiás. A pesquisa foi realizada através de um estudo de caso com abordagem quantitativa de natureza aplicada e do tipo descritiva. Como já foi falado, foi realizada uma obra de pequeno porte no município de Itumbiara, Goiás, e a coleta dos dados se deu através da aplicação de um questionário que foi elaborado pela própria... No resultado, nós temos que, no tocante à idade, a faixa etária foi revelada uma distribuição variada das idades entre os colaboradores. A faixa etária predominante foi de 21 a 30 anos e as menos representativas foram as de 18 a 20 anos, 51 a 60 e mais de 60 anos. No tocante à escolaridade, o estudo demonstra que 13,6% dos trabalhadores não têm nenhum tipo de estudo formal, 31,8% ensino médio incompleto, 27,3% ensino médio completo e apenas 9,1% ensino superior. A função predominante entre os colaboradores da presente pesquisa foi a de ajudante de pedreiro, seguida pelo cargo de pedreiro. A presença do mestre de obras foi menos representativa no presente estudo. A maioria dos trabalhadores, 68,2%, recebeu treinamento de ergonomia, enquanto que 31,8% admitiram não receber. Ainda se trata de uma... ... 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 em relação a um ambiente de trabalho saudável e seguro, 86,4% disseram que o ambiente é considerado saudável e seguro para eles, enquanto que 13,6% apresentaram uma visão contrária. Quanto às condições ergonômicas físicas, mobiliários e equipamentos, 40,9% dos colaboradores relataram ser boa, 27,3% ótima, 18,2% ruim e 13,6% péssima. No colocante aos aspectos organizacionais, 31,8% dos colaboradores relataram boa condição organizacional, 31,8% ótima, 22,7% ruim e 13,6% péssima. Há ainda uma divergência de percepções quanto aos aspectos organizacionais que podem indicar deficiências, na gestão da empresa, no tocante à ordem, empresa, distribuição de espaços, fluxo, ritmo de trabalho e outros fatores que também impactam a eficiência e o conforto no ambiente de trabalho decorrente de aspectos organizacionais. E ainda em se tratando de aspectos organizacionais, o elemento comunicação foi avaliado de forma separada, uma vez que é bastante relevante nos tempos atuais. 45,5% dos colaboradores julgaram a comunicação como boa, 27,3% como ótima, 18,2% como ruim e 9,1% como péssima. Somando o percentual ruim e péssima, ainda temos um valor representativo da comunicação ruim e péssima. Em relação às variáveis ambientais, temperatura, ruído e iluminação, nós temos classificada como boa por 54,5% dos colaboradores, ótima 22,7%, ruim 13,6% e péssima 9,1% dos colaboradores consideram esses aspectos ambientais. No tocante à carga mental, um dos aspectos de ergonomia cognitiva, os resultados refletem a percepção dos colaboradores em relação à intensidade dessas demandas cognitivas e emocionais relacionadas ao trabalho, sendo que 31,8% deles consideram como alta carga mental, 45,5% moderada e 22,7% baixa. É importante considerar esses dados para identificar possíveis impactos na saúde, no desempenho e na segurança dos colaboradores. Resultados obtidos forneceram informações valiosas sobre o ambiente de trabalho e contribuíram para uma compreensão mais abrangente dos riscos ergonômicos na indústria da construção civil. Esses resultados reforçam a relevância da ergonomia na construção civil e a necessidade de investir em medidas que promovam o ambiente de trabalho seguro, saudável e confortável. Isso não só reduzirá riscos de lesões e problemas de saúde, bem como aumentará a produtividade e a satisfação dos colaboradores, trazendo benefícios para todos os envolvidos no processo. Essas foram algumas das referências utilizadas no presente estudo. E muito obrigada! Legenda por Sônia Ruberti